Olá, tudo bem? Estamos aqui para o estudo de mais um capítulo do Livro dos Espíritos, estamos na segunda parte, capítulo 6. Meu nome é Gelson. Olá, tudo bem? Eu sou a Cláudia. Filosofia e espiritualista, o Livro dos Espíritos. Princípios da doutrina espírita, sobre a mortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e por vida humanidade. Segundo os ensinos dados por espíritos superiores, com o concurso de diversos médiuns, recebidos e coordenados por Allan Kardec. Em vários lugares da Europa e também do mundo, médiuns recebiam mensagens e encaminhavam para Kardec. Ia por carta, levava tempo para chegar, mas chegavam. Ele lia, avaliava essas cartas, essas mensagens, e ali foi montando o corpo da doutrina espírita. E com o tempo, ele conseguiu montar o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, organizando as mensagens segundo a classificação delas dentro do capítulo mais adequado, no caso do Evangelho. E no Livro dos Médiuns, as mensagens foram sempre procurando para ser organizadas no sentido de esclarecer todo o trabalho que era feito na mediunidade. Raríssimas as mensagens no Livro dos Médiuns que são assinadas. Normalmente, algumas eram por ele mesmo escrita, pela equipe dele, e outras até eram mensagens dos Espíritos, mas eles não colocavam para deixar o corpo ali no Livro dos Médiuns como sendo uma fruta 100% da observação dele, mas com a ajuda dos Espíritos, claro que tinha. E depois tem a Gênese, tem o Céu e o Inferno, que aí são várias mensagens dos Espíritos esclarecendo como que eles estavam no mundo espiritual, deixando para nós esse conjunto maravilhoso de ensinamentos. Então, vamos para o estudo do Livro dos Espíritos. Parte 2. Das Causas Primárias. Capítulo 6. Da Vida Espírita. Aqui nós vamos ver Espíritos errantes, mundos transitórios, percepções e sensações e sofrimento dos Espíritos. Os outros vão vir em outra série de slides, nesse momento, esses três aqui. Espíritos errantes. Questão 223. A alma reencarna logo depois de se haver separado do corpo? Algumas vezes reencarna imediatamente. Porém, de ordinário, só o faz depois de intervalos mais ou menos longos. Nos mundos superiores, a reencarnação é quase sempre imediata. Sendo aí menos grosseira a matéria corporal, o Espírito, quando encarnado nesses mundos, goza quase que de todas as suas faculdades de Espírito, sendo o seu estado normal ou dois sonâmbulos lúcidos entre vós. Um dado importante é que normalmente a gente pensa assim, desencarnou, vai ficar um tempo em refazimento, mais um tempo em aprendizado. Aí tem gente que já pensa, não, vai ficar um tempo no umbral. Depois, um pouquinho em uma instante sozinha melhor. Depois, vai fazer isso. Cada caso é um caso. Nós vamos ver no livro Sexo e Destino que uma menina desencarna. Logo em seguida, ela reencarna com alguns problemas inerentes à sua personalidade anterior, quando ela sofre uma série de acidentes e vem a falecer. O pai dela, ao desencarnar, imediatamente ele torna protetor dessa criança. Então, uma desencarna e imediatamente ela reencarna. O outro desencarna e imediatamente se torna protetor daquela criança e da família que já tinha garantido para ele dez anos ali acompanhando e sendo observado o trabalho dele para ele prorrogar o tempo ou não. Então, nós temos que ver que cada caso é um caso. Estudar a obra do André Luiz complementa muito aqui. Embora existe grupos espíritas que acham que não pode estudar, que é só estudar Kardec. Tudo bem, respeitamos. Mas ali vai ter ideias, amplia as ideias, amplia os conhecimentos para a gente poder compreender a vida espiritual. E ela é cheia de detalhes, cheia de nuances importantes para o nosso entendimento e aperfeiçoamento aqui na Terra. Quando ele fala em muitos superiores que a reencarnação é quase imediata, é um dado que é novo para a gente. E a gente pensa que o espírito superior fica muito tempo desencarnado. Os espíritos superiores que vêm à Terra, que cumprem bem a sua missão na Terra, eles ficam muito tempo desencarnados na Terra. Mas eles podem ir para planetas compatíveis com a evolução deles e terem várias encarnações. Por que não? Então, são dados para nós começarmos a pensar. Então, o espírito morreu. Ele pode levar um tempo para reencarnar ou pode reencarnar imediatamente. Esse intervalo que ele levou para reencarnar. Alguns chegam lá e ficam dormindo. Outros já chegam e falam assim, estou pronto para o trabalho. E outros querem fazer lambança. Querem aprontar, conforme aprontava aqui no mundo físico. Então, para cada um deles tem um destino diferente, tem um conjunto de ações diferentes para ser colocado para eles. Espírito errante, que aspira a novo destino, que espera. Errante. A gente imagina que espírito fica perambulando pelos espaços. Tem aqueles que ficam andando na rua, tem aqueles que ficam perambulando pelo espaço mesmo, não sabem para onde está indo. Tem alguns que ficam andando pelas estradas, como andarilho. Ou seja, tem para todo gosto. Então, nós temos que criar um entendimento de espírito errante, que Kardec vai dar umas explicações, mas ele fica um pedaço faltando. Aí, quando a gente conversando com um amigo, que ele estuda muito doutrina, principalmente o livro dos Espíritos, ele fala, não, mas o Kardec não dá essa definição. Falei, olha, para eu entender espírito errante, entendi o seguinte, espírito errante fica vagando nos espaços. Não sabe para onde está indo, para onde vai, para onde vem. Vão passar por certas situações de aprendizado, conforme aqueles que ficam em regiões de sofrimento e errante. Agora, um espírito que está em nosso lar ou em qualquer outra comunidade no mundo espiritual trabalhando, ele já não é errante mais. E um dado, com conceito lá mais à frente, se não me engano, está aqui no livro dos Espíritos mesmo, Kardec já mostra que alguns estão em organizações que trabalham para o seu aperfeiçoamento. Aí, já não seria errante. Seria um espírito desencarnado. Porque errante, nós entendemos que é alguém que fica errando. Não é isso que dá ideia? Então, nós temos que compreender, criar um conceito de errante para a gente poder entender. Recapitulando, errante fica vagando, andando pelas ruas, andando pelo espaço. Quando ele está em uma comunidade, no plano espiritual, ele já não é errante mais. É um espírito desencarnado em preparação, em estudo e aperfeiçoamento para reencarnar em outra oportunidade. Letra A. Quanto pode durar esses intervalos? Desde algumas horas até alguns milhares de séculos. Propriamente falando, não há extremo limite estabelecido para o estado da erraticidade, que pode prolongar-se muitíssimo, mas que nunca é perpétuo. Cedo ou tarde, o espírito terá que envolver a uma existência apropriada a purificá-lo das máculas de suas existências precedentes. Cada etapa, cada oportunidade de crescimento, cada oportunidade de aperfeiçoamento tem que ser aproveitada pelo espírito e cada um tem uma necessidade de passar pela reencarnação. Uns, a cada sair da reencarnação, ficam alguns anos, outros ficam alguns séculos e outros até milhares de anos para reencarnar. E aí, você fala assim, ah, então, para ficar milhares de anos são os bons. Mas tem espírito que foi degradado para a Terra, está aqui há cinco mil anos e não reencarnou. Tem uns que estão há quarenta mil anos e não reencarnou. Nós vamos encontrar isso em alguma obra do André Luiz que eu não me lembro qual aqui agora. Ou seja, o espírito está na Terra, mas as condições dele não são favoráveis a reencarnar. Então, ele tem que ficar no plano espiritual pelas mais variadas motivos até ele poder ter condições para reencarnar. Agora, abstraindo, esse que vem, ficam muitos anos. Quem está aqui? Desencarnou? Tudo bem. Quanto tempo ele vai ficar no plano espiritual? Depende de um conjunto de fatores, como ele disse, é extremamente flexível, variável esse tempo. Depende de uma série de fatores, principalmente das ações que o espírito teve na última vida, das conquistas que ele teve, dos erros que ele cometeu e de quem o protege. Então, tem um monte de condições condicionais para definir quando que a pessoa pode, o espírito pode reencarnar. Não tem uma data limite fixada. é um ano, dois anos, três anos, trinta, quarenta, cinquenta anos. Quanto mais tempo ele fica lá em aperfeiçoamento, estudando e trabalhando, melhor ele reencarna. E esses que, chamados hoje índigos e cristais, diamantes, são exatamente esses que ficaram lá trabalhando por cinquenta, cem, duzentos anos. Reencarnam em condições excepcionais, excelentes, com grandes capacidades, com grandes potencialidades. Agora, nós que ficamos lá um tempo nas regiões de sofrimento, fizemos preparação e viemos, a gente leva uma vida normal. Letra B. Essa duração depende da vontade do espírito ou lhe pode ser imposta como expiação? É uma consequência do livre-arbítrio. Os espíritos sabem perfeitamente o que fazem, mas também, para alguns, constituem a punição que Deus lhe inflige. outros pedem que ela se prolongue a fim de continuarem estudos que só na condição de espírito livre podem efetuar-se com proveito. Já explicamos antes e só não falamos da questão de reencarnar por castigo. Tem determinadas condições que o espírito é colocado como uma punição para ele. Agora, você tem que reencarnar por uma série de fatores, boas ou ruins. Porque chega um determinado momento que o espírito tem necessidade de reencarnar. É uma necessidade que brota do íntimo dele e o preciso reencarnar. E os protetores sabem disso. Então, é muito mais sofisticado os mecanismos do que a gente imagina. Temos que entender que o tempo é variável, eles reencarnam por livre e espontânea vontade porque precisam, mas depende de autorização dos seus protetores para vir e tem aqueles que são imposto. Você vai agora. Assim como tem alguns que falam você não pode ir tão cedo. Ou seja, tem muitas possibilidades. Questão 225. A erraticidade é por si só um sinal de inferioridade dos espíritos? Não, porquanto há espíritos errantes de todos os graus. A encarnação é um estado transitório, já o dissemos. O espírito se acha no seu estado normal quando liberta da matéria. Volto a falar, o conceito de errante na época de Kardec não tinha o conceito de nosso lar, Alvorada Nova e tantas outras cidades que existem no plano espiritual. Então, colocava-se errante, foi um termo criado, errante, está fora da matéria. E aí, eu criei o meu conceito. Você cria o seu para você poder entender. se ele está errante, ele não está estudando, ele não está se aprimorando. Então, a questão da palavra, conforme os espíritos sempre falam, entendam. Queremos que vocês entendam. As palavras para vocês é um problema, para nós não é. 226. Poder-se-á dizer que são errantes todos os espíritos que não estão encarnados? Sim, com relação aos que tenham que de reencarnar. Não são errantes, porém, os espíritos puros. Os que chegaram à perfeição, esses se encontram no seu estado definitivo. Entenderam? Então, errante é aqueles que estão em trânsito. Agora, os espíritos que estão em nosso lar são espíritos puros? Não, são espíritos bons. Porque uma condição para ir para nosso lar é a bondade. A gente fala de nosso lar porque é aquela colônia que ficou conhecida no Brasil todo pelos espíritas no Brasil e no mundo, pelo livro Nosso Lar e pelo filme Nosso Lar, que em inglês é Astral Theory. Então, nós temos ali uma expressão de como é uma organização no plano espiritual. Quem está em nosso lar não está errante. Ele está trabalhando dentro de uma organização. Isso é importante, o conceito é importante para nós entendermos. os espíritos, aí tem aqueles mais radicais que falam assim, mas como você pode contradizer Kardec? Talvez ele esteja até aqui do meu lado me intuindo para explicar para as pessoas que errante é uma coisa e está na organização espiritual ou outra. Talvez, a gente não vai falar que eu afirmei que está não. Ou alguns bons espíritos para dar à pessoa uma luz. Porque eu já participei de vários estudos espíritas e quando falam o que é espírito errante? E ninguém consegue dar uma definição. Então, nós temos que criar uma definição entendível para que a gente possa conseguir raciocinar dali para frente. Os próprios espíritos falam que nós temos que entender e nós não estamos contrariando a doutrina espírita quando criamos um conceito para que nós e as pessoas que estão chegando à doutrina espírita consigam entender as diferenças. Então, como ele não tinha duas palavras no momento lá, espírito errante, espírito em uma organização, ele deixou errante e os espíritos concordaram e falaram assim, um dia alguém vai lá e explica. Deixa eles pensarem. E até é bom quando tem uma dúvida. E quando tem dúvida, você estuda, 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 pesquisa, 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 medita, 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 quebra a cabeça e tenta achar uma solução. Se estiver prontinho, a gente, ah, está prontinho, está fácil. Não é assim? E nem pensa nas consequências da situação. No tocante às qualidades íntimas, os espíritos são de diferentes ordens ou graus pelos quais vão passando sucessivamente à medida que se purificam. cada um de nós estamos em um grau evolutivo. Uns são superiores, outros inferiores em patamar evolutivo, mas todos são iguais perante as leis. E, aliás, no tocante à superioridade, quanto mais superior, mais o rigor da lei. No mundo espiritual, quanto mais superior ao espírito, mais o rigor da lei. Então, se você quer se achar um espírito superior, saiba que você vai ser cobrado com muito mais ênfase, com muito mais intensidade. E a questão desse grau de evolução dos espíritos, a gente vai encontrar da questão 96 a 114 e, mais precisamente, o capítulo 1 da segunda parte. É importante ler todo o capítulo 1 da segunda parte quando vai estar explicando para a gente as escalas espíritas. com relação ao estado em que se acham, podem ser encarnados, isto é, ligados ao corpo, errantes, isto é, sem o corpo material e aguardando nova encarnação para se melhorarem, espíritos puros, isto é, perfeitos, não precisando mais de encarnação. Então, a condição que eles vão estar, ou encarnado ou desencarnado, o desencarnado vai estar sempre se preparando para reencarnar, e aqueles que já não precisam mais da reencarnação. Questão 227 De que modo se instruem os espíritos errantes? Certo, não fazem do mesmo modo que nós outros? Estudam e procuram meios de elevar-se. Veem, observam o que ocorre nos lugares aonde vão, ouvem o discurso dos homens, doutos, e os conceitos dos espíritos mais elevados, e tudo isso lhes incute de ideias que antes não tinham. Aí, você vai falar assim, olha, os errantes estão estudando. Cada um cria o seu conceito. Então, os espíritos no plano espiritual, tem aqueles que ficam vagando pelo mundo espiritual, é só ler a série Nosso Lar, que já dá uma ideia do que eu quero dizer. Tem aqueles que estão em instâncias de refazimento, que são aquelas colônias de apoio que os espíritos ficam lá deitados, aquele monte de espíritos doitado. Alguns só respiram, ou mal respiram. E, tem aqueles que ficam trabalhando com eles. Aqueles que já estão trabalhando, cuidando dos outros, eu já não considero mais errantes. Espírito que está ocupado com o seu processo evolutivo. Eu faço essa separação. Quem não quer se fazer, acha que todo mundo está errando. Tudo bem. E aqueles que estão em refazimento, estão em refazimento. E aqueles que ficam lá fora atacando, aprontando, esses eu considero como espíritos errantes. Principalmente, os mensageiros, quando André Luiz e o mentor estão lá conversando, lá fora tem espírito que vem para atacar. E aí, o que eles usam? Armas de choque para afastar aqueles espíritos dali, porque eles estavam incomodando. E aí, eles falam que até no plano espiritual, os bons têm que desenvolver armas para contra-atacar e se defender da ação das trevas. Já, quando o espírito é determinado a melhorar, determinado a se aperfeiçoar, ele vai procurar ouvir o que está acontecendo aqui na Terra. Para quê? Por que que eles vêm e nos ouvir? O choque anímico. Eles precisam dessa energia humana para que eles se preparem para reencarnar. E, também, ver o que está acontecendo aqui para eles saberem como nós estamos pensando e o que é que eles terão que pensar diferente. E depois, assistiu aquelas palestras, assistiu aqueles estudos, eles vão para os planos superiores, as instâncias de refazimento, outras cidades no plano espiritual, onde, então, eles vão fazer o estudo tal como é aquele assunto visto do ponto de vista dos espíritos. que é diferente do nosso. Questão 228. Conservam os espíritos alguma de suas paixões humanas? Com o invólucro material, os espíritos elevados deixam as paixões más e só guardam a do bem. Quanto aos espíritos inferiores, esse as conservam, pois do contrário pertenceriam à primeira ordem. Aí, nós temos que ver hoje, no mundo que nós vivemos, algumas observações importantes. Então, vamos lá. O espírito superior, quando reencarnado, ele não tem as más paixões. Ele vai sempre trabalhar com as boas sensações, com os bons sentimentos. Então, Chico Xavier era uma pessoa que tinha muitas doenças físicas, mas um enorme equilíbrio espiritual. Será que tinha carma para passar por todos aqueles sofrimentos? Não é o caso da gente fazer o julgamento, mas para a gente pensar. Pois bem, um espírito mau, ele vem aqui com todas as suas más paixões, não é isso que a gente vai deduzir? Tudo bem. Aí, nós vamos ver um outro aspecto. Hoje, existe uma ciência chamada epigenética que ela mostra que algumas substâncias podem alterar profundamente as nossas reações sentimentais, mentais e emocionais. Isso vem colaborar com o que Hanema descobriu há 220 anos atrás. Aliás, mais de 220 anos. Quando ele descobriu que o remédio só cura quando ele é capaz de provocar uma alteração mental tal qual a que a pessoa apresenta naquela doença. Então, uma pessoa que está com problema de rins, ela vai ter um conjunto de sintomas que tem o medo como sintoma principal e um outro conjunto de sintomas paralelos, que não é só o medo, que faz com que ela tenha problema de rins. Para que ela seja curada, ela tem que tomar um remédio que tenha utropismo pelos rins e que cause aquelas sensações mentais e emocionais que ela tem. Esse é o conceito de homeopatia, esse é o conceito de cura. Qualquer tratamento que nós fizermos diferente desse, a pessoa vai ficar com o problema de rins agravado e ela vai ficar com os sentimentos e as emoções alteradas. Da mesma forma, se você tem uma doença e você toma determinados remédios que são remédios que te ajudam mas não vão te curar, então você fica com a energia daquela doença circulando no seu organismo mais a energia dos remédios que você tomou, chama hiatrogenismo. Então, um espírito superior pegou uma dengue, tomou uma série de remédios para a dengue e os remédios abalaram terrivelmente seu sistema nervoso. Então, ele começa a ter mais paixões, começa a ter maus sentimentos, começa a ficar agressivo, começa a defender ideias esquisitas, estranhas, ir contra a ciência e contra a lógica dos fatos porque ele está com as suas emoções, o seu raciocínio, seus sentimentos alterados artificialmente por uma substância. Entenderam que existe um conjunto de fatores no mundo atual que interfere na vida das pessoas. Então, tem muitos espíritos superiores encarnando, logicamente, a terra está melhorando, mas devido a esta desinformação, eles estão se complicando. Portanto, no livro que fala sobre as crianças índigos e cristais, eles colocam que as crianças que estão nascendo hoje não podem usar os fortes remédios que estão empregando. Está lá pelos dois autores que agora não lembro o nome deles. mas eles citam que não é para usar os fortes remédios com essas crianças porque elas vão ficar verdadeiramente doentes. Então, não estou inventando, foram dois norte-americanos que fizeram a pesquisa e viram esses fatos. Quando a gente vai ler crianças índigos e cristais com conhecimento da homeopatia, nós vamos ver que nos sintomas dessas crianças tem sintomas de altíssima hierarquia de remédio A, B, C, D, E, F e assim sucessivamente que nós temos mais de mil remédios de homeopatia e mais ou menos uns cem mais importantes e aquelas personalidades das crianças índigos chamadas índigos e cristais que seriam chamadas mais corretamente das crianças da nova era por nós espíritas eles tem aqueles sintomas exacerbados e só vai curar se tomar aquela homeopatia relativa àquele remédio. Aí você vai vir com a série de receitas mágicas respeito assim como a gente quer ser respeitado mas é bom nós entendermos que precisamos aprender a homeopatia o Ramatiz fala que em um determinado momento se nós não aprendêssemos verdadeiramente a homeopatia iríamos passar por grandes dificuldades está escrito de uma forma mais pesada lá dá uma lida para ver então nós temos que rever nossos conceitos e começarmos a aprender de uma forma diferente questão 229 por que deixando a terra não deixam aí os espíritos todas as más paixões uma vez que lhes reconhecem os inconvenientes vês nesse mundo pessoas excessivamente invejosas imaginas que mal o deixam perdem esse defeito acompanha os que da terra partem sobretudo os que alimentam paixões bem acentuadas uma espécie de atmosfera que os envolve conservando-lhes o que tem de mal por não se achar o espírito inteiramente desprendido da matéria só por momentos ele entrever a verdade que assim lhe aparece como que para mostrar-lhe o bom caminho o espírito morreu virou santo não é assim o raciocínio o espírito desencarna leva consigo muitas daquelas mazelas que ele não conseguiu trabalhar portanto na revista espírita de 1865 Kardec pergunta para o doutor Moore que era um médico homeopata que depois dele ter desencarnado o que ele achava da homeopatia interessante que não perguntou para o Hahnemann que era um dos espíritos codificadores da doutrina espírita que trabalhou assiduamente na codificação perguntou para Moore e Moore responde a homeopatia é uma da teoria dos fluidos latentes que ajudarão a humanidade a evoluir mais rápido mas temos atenção está lá na revista espírita uma mensagem do espírito respeitável doutor Moore foi um grande missionário do bem foi um grande missionário que trouxe a homeopatia para o Brasil levou para o Egito levou para várias partes do mundo dedicou a vida inteirinha a divulgar a homeopatia então nós temos que começar a entender e pensar nesse caso aqui muitos desses sintomas que está revelando aqui nós podemos tratar com a homeopatia mas a inveja sim o remédio chama ruta garviolins é o remédio que trata o sintoma mais das das invejas mais bravas aquela que até destruir o objeto da sua inveja pelas mais variadas situações e formas é para a gente pensar para a gente refletir a doutrina espírita não tem nada a ver com a homeopatia nem a homeopatia tem nada a ver com a doutrina espírita como a gente está aqui falando da doutrina espírita estamos usando um exemplo da ciência que pode ajudar o espírito a se melhorar questão 230 na erraticidade o espírito progride pode melhorar se muito tais seja a vontade ou desejo que tenha de consegui-lo todavia na existência corporal é que põe em prática as ideias que adquiriu conforme nós falamos nas chamadas crianças da nova era são crianças que aperfeiçoaram muito no mundo espiritual aí você fala assim mas não vieram de outros planetas para cá todos nós viemos de outro planeta para cá primeiro passo 90% no mínimo dos espíritos que estão na terra vieram de outros planetas para cá e aliás 90% eu estou sendo muito modesto podemos colocar 95% com segurança então vieram viemos de outro planeta para cá aqui nós temos que passar para o processo de aprimoramento de melhoria pode ser que essas crianças que estão vindo hoje com missões muito especiais tenham feito cursos pode ser repito tenham feito cursos em outro planeta ou instâncias muito superiores em torno da terra então estão bem mais preparados são aqueles que ficaram mais tempos no mundo dos espíritos mas também tem aqueles que se prepararam para dar trabalho para a gente para serem educados evangelizados por nós tem os dois times e nós temos que saber discernir para melhor servirmos para melhor ajudarmos questão só um detalhe aqui para a gente fechar o espírito no plano espiritual ele vai melhorar vai aperfeiçoar vai adquirir conhecimentos mas ele precisa da reencarnação para fazer determinados aprimoramentos que só a encarnação pode oferecer questão 231 são felizes ou desgraçados os espíritos errantes mais ou menos conforme seus méritos sofrem por efeito das paixões cuja essência conservaram ou são felizes de conformidade com o grau de desmaterialização a que hajam chegada o livro céu e inferno é cheio desses exemplos é um livro de exemplos de quem é feliz quem é mediano quem é infeliz e assim sucessivamente na erraticidade o espírito percebe o que lhe falta para ser mais feliz e desde então procura os meios de alcançá-lo nem sempre porém é permitido reencarnar como fora de seu agrado representando isso para ele uma punição o espírito quer reencarnar para consertar determinadas mazelas mas ele tem que se aprimorar mais no plano espiritual dá mais um tempo e tem várias leis que regulam até quem a gente pode encontrar e quem a gente não pode encontrar também é previsto então tem certas filosofias orientais que fala que alguma pessoa chega na nossa vida para que é um problema muito sério e outras para nos ajudar e tem algumas que a gente não pode encontrar podem ter certeza disso e eles preparam isso em um dos livros do Manuel Flamengo de Miranda relata um caso de uma jovem que não poderia encontrar certas pessoas pelos problemas que ela iria enveredar e cair no mesmo erro do passado então nós temos que ter cuidado com relação a isso a reticidade vai fazer com que o espírito tenha possibilidade de se aperfeiçoar aqueles que são mais inteligentes vão procurar preparar para o bem aqueles que não são tão inteligentes vão fazer de qualquer coisa eu entendo que inteligência no sentido estrito da palavra é quando você usa para o seu benefício e dá o benefício da coletividade quando você quer prejudicar alguém aí é refinamento da maldade não é inteligência porque um dia ele vai ter que pagar reparar todos os erros cometidos temos que procurar nos aperfeiçoar em tudo questão 232 podem os espíritos errantes ir a todos os mundos conforme pelo simples fato de haver deixado o corpo o espírito não se acha completamente desprendido da matéria e continua a pertencer ao mundo onde acabou de viver ou a outro do mesmo grau a menos que durante a vida isso a menos que que é o problema na doutrina espírita se tenha elevado o que aliás constitui o objetivo para que devem tender seus esforços pois do contrário nunca se aperfeiçoaria pode no entanto ir a alguns mundos superiores mas na qualidade de estrangeiro a bem dizer consegue apenas entrevê-los de onde lhe nasce o desejo de melhorar-se para ser digno da felicidade de que gozam os que os habitam para ser digno também de habitá-los mais tarde nessa época não tinha televisão não tinha celular certo então quando ele fala entrever não pode existir um filme num plano espiritual olha isso aqui é a vida no mundo superior essa aqui é a vida no mundo de expiação de provas e assim o espírito ir passando por vários aprendizados vendo ali os vídeos da vida naqueles planetas não pode existir lá lembre-se no mundo espiritual tudo que nós temos aqui está no mínimo 50 anos mais atrasado do que eles tem lá no mínimo 50 anos tá certo sem contar as tecnologias são importadas para o mundo espiritual superior vindo de mundos superiores tá certo ou vocês acham que Jesus não tem condições de pedir a um dirigente de um planeta superior por exemplo de óleo equipamentos sofisticados para que nós tenhamos aqui no mundo espiritual possibilidades de nos instruir melhor lógico que pode e certamente existe o livro nosso lar ele abordou superficialmente aquilo que nós dávamos conta de entender e os estudiosos que ficam debulhando o livro estudando reestudando vão achando detalhes importantes que existem lá no livro tudo bem então vamos lá vamos voltar aqui no início o espírito para ir para outro mundo ele depende de algumas condições a menos que que eu falei que o grande problema na doutrina espírita que a pessoa fala assim não porque o espírito que vai fazer isso vai fazer aquilo aí chegam e falam assim a menos que aí desmonta aquela teoria ou reconstrói aquela teoria então o espírito pode ir? pode assim que desencarnou? pode desde que ele tenha progredido ter tido feito por merecer feito por conseguir veja bem você está aqui e quer dar um passeio em Moscou uma cidade linda maravilhosa uma das cidades mais seguras do mundo você pode pegar dinheiro no banco sair andando na rua tranquilo que ninguém vai te roubar aí você quer ir lá passear você vai ter que fazer o que? economia juntar seu dinheiro comprar passagem de avião reservar um hotel pagar um guia turístico porque as letrinhas lá são diferentes daqui então terá uma grande dificuldade para você poder ir andar lá tem que saber a época do ano que você pode ir porque determinada época do ano lá dá menos 30 graus outras fica com menos 2 menos 10 coisa que brasileiro não vai gostar muito então nós temos que saber a época do ano que nós podemos ir temos que ter o dinheiro levar a gasalho porque a temperatura muda muito rapidamente e ter o guia turístico e ter o hotel reservado isso nem gastar dinheiro informação planejamento da mesma forma para você ir para outro planeta você vai encontrar tantas dificuldades quanto entendeu? diferença de temperatura diferença de irradiação estelar tem uma série de diferenças que nós temos que começar a pensar então a menos que você tenha feito a sua reforma íntima sua melhoria conquistado seus bônus horas o seu din-din espiritual para que você possa fazer isso e além de tudo aqui a gente não tem que tirar o passaporte adquirir o visto carimbo tem que ter o mesmo processo e como é o passaporte do mundo espiritual proteção superior autorização superior para sair das fronteiras da terra você tem que ter autorização superior assim como para você sair das fronteiras de um país tem que ter autorização de uma autoridade viram como as coisas são bem sofisticadas por isso nós temos que entender que a doutrina espírita vem trazer para a gente uma série de informações importantes podemos sair do planeta e ir para outro planeta podemos mas desde que tenhamos que nos aperfeiçoar tenhamos feito por onde melhorar por onde procurar conquistar pelo menos em ideia o que pode ser ir ao mundo superior questão 233 os espíritos já purificados descem aos mundos inferiores fazem-no frequentemente com o fim de auxiliar-lhes o progresso a não ser assim esses mundos estariam entregues a si mesmos sem guias para dirigí-los já deixa claro aqui que quem dirige o nosso planeta não é daqui aí a pessoa vai falar assim e Jesus ele não é daqui antes desse mundo ser eu sou ele criou a terra na forma que a gente vê no livro a caminhos da luz Emmanuel descreve Jesus criou a terra tudo que tem aqui ele foi juntando as matérias nas poeiras cósmicas e mantando essa nossa morada sideral depois ele foi acolhendo por muito amor todos aqueles espíritos rebeldes complicados renitentes no erro foi trazendo para cá para educá-los para instruí-los esperando que todos se regenerem cada um passando pelo seu momento passando pela sua oportunidade e perfeiçoamento para crescerem e aperfeiçoarem-se para Deus essa função de nós estarmos aqui Jesus no extremo do seu amor no extremo da sua misericórdia nos dar a oportunidade de procurarmos nos melhorarmos nos aperfeiçoarmos para sermos então melhores hoje do que fomos ontem e amanhã melhor do que hoje e melhorarmos sempre tal qual é a lei trabalhemos pois pela nossa melhoria pelo nosso aperfeiçoamento para sermos daqueles que contribuem com os espíritos que gerenciam a vida nesse planeta conforme ele diz são espíritos superiores que vêm ao mundo nos ajudar no mundo na psicosfera da terra e reencarnados na terra bom gente eu gostaria de fazer aqui um adendo que espírito errante as pessoas sempre tentam fazer explicações quando eu comecei a estudar doutrina espírita todo mundo que eu perguntava cada um me dava uma resposta mas nenhuma me satisfazia até que um dia eu achei que deveria criar uma definição que fosse mais condizente mais coerente com o meu raciocínio e aquilo que eu tinha estudado da doutrina espírita então na definição de espíritos errantes disse que criei a minha definição para eu poder entender o conceito vejamos então eu estou entendendo o conceito se você entende de outro jeito se algum teu amigo explicou de outro jeito eu respeito mas portanto eu fiz esse adendo separado porque não está na codificação vejamos na codificação não tem uma declaração explícita de que existem cidades organizadas no mundo espiritual a gente vai ver aqui eles vai falar de uma forma muito sutil que dá para entender hoje nós entendemos isso aqui está falando de uma cidade no mundo espiritual mas não está claro olha eles são organizados em cidades cada cidade tem a sua classificação condição evolutiva uns são mais organizados outros menos quanto mais evoluído mais organizado não tem falando assim portanto as obras do Chico barra André Luiz série Nosso Lar vieram dar complementação e melhor entendimento à doutrina espírita aí a pessoa fala mas eu não acredito em nada do que o Chico falou tem coisa que o Chico escreveu que agora a ciência está provando aquela série André Luiz ali na série Nosso Lar série André Luiz agora a ciência está provando olha aqui o Chico falou isso e tem inclusive artigo científico aprovados aceitos e aprovados falando disso principalmente de um médico chamado Décio Iandoli que ele está provando que as obras do Chico estavam 50, 60, 70 anos à frente da ciência certo? então vejamos espírito errante aquele que está vagando por aí espírito em reparação está em expiação nos umbrais nas cramas de regeneração das instâncias de refazimento e espírito em regeneração aquele que já entende a necessidade de servir a coletividade e trabalha no auxílio nos necessitados agora nós vamos ver cada tópico desse direto ele sozinho em cada slide falei um pouco rápido aqui para a gente ir para as definições ampliadas espírito errante aquele que está vagando por aí nas cidades nas ruas nas estradas nos umbrais e nas trevas esses são os que estão errando esses que são aqueles eu entendo os espíritos errantes certo? espírito em reparação está em expiação nos umbrais nas câmaras de regeneração das instâncias de refazimento bom isso aqui é uma síntese então vamos lá são aqueles espíritos que já apresentam algum grau de arrependimento e estão espiando nas regiões espirituais apropriadas às suas condições no filme Nosso Lar quando André estava lá naquela região de sofrimento as pessoas ficavam xingando ele ele já tinha um certo grau de arrependimento portanto ele não ficava vagando ele ficava na região restrita para ali se depurar para ali estar reparando a sua consciência e tomar consciência de Deus quando ele faz a oração então o que acontece? são esses espíritos que ao apresentarem condições de serem recolhidos ou amparados das regiões de sofrimento são levados para as câmaras de regeneração Nosso Lar ou nas câmaras de refazimento dos postos de socorro e apoio de acordo com as condições de cada um vocês veem no filme fica mais visível quando a gente lê às vezes a gente não percebe que junto de André Luiz tinha vários espíritos certamente outros foram amparados mas André foi para Nosso Lar outros ficam nas regiões intermediárias nós vamos ver isso na toda a série Nosso Lar aquelas instâncias intermediárias aqueles pontos de socorro aqueles pontos de apoio que os espíritos são levados para ali para dar o primeiro amparo para dar o primeiro apoio primeiro socorro e alguns dali vêm para reencarnar e outros dali vão para outras instâncias mais apropriadas às suas necessidades porque tudo é de acordo com as condições de cada um então nós inventamos demos um conceito para que eu possa entender se você tem um outro que entende de outra forma eu respeito tá? vejamos outro espíritos em regeneração aqueles que já entendem a necessidade de servir a coletividade trabalham no auxílio aos mais necessitados esses estão nos mais variados níveis de necessidade entendimento e conhecimento mas já desenvolveram o entendimento da necessidade da bondade e da necessidade de fazer o bem preparando-se para reencarnações edificantes na terra então são aqueles que já se apresentam para o trabalho já entendem que tem que ajudar aqueles que estão estropiados por ali eles já tem uma sensibilidade diferenciada eles já querem fazer o melhor já querem contribuir com o bem eles já estão em regeneração já não tem mais o egoísmo do tudo pra mim eu quero tudo tem que ser tudo do meu jeito eles já obedecem determinadas ordens já obedecem aos seus superiores já tem um entendimento de uma ordem estabelecida de uma organização sendo constituído de espíritos da terceira e segunda ordem todas as classificações que nós falamos aqui são aqui de segunda e terceira ordem então dentro daquela escala espírita eles vão estar lá nas mais diferentes classes e no meu entender esta explicação é bem dentro da lógica espírita e condizente com a escala espírita do capítulo 1 da segunda parte desse livro o livro dos espíritos então a gente deu um conceito que foi aquele que eu consegui para eu poder entender porque veja bem o espírito chega a gente fala pra ele ah você está errante você vai pra um lugar continua errante como que eu vou conversar e esclarecer um espírito assim então ele está em situação equivocada tomando um monte de atitudes que não deve tomar ao ser esclarecido na reunião mediúnica ele vai pra uma instância de refazimento vai se tratar vai estudar vai aprender vai aprender a servir e vai começar a trabalhar no bem então essa é uma classificação que a gente procura fazer simplificando o entendimento melhorando a nossa capacidade de compreender as questões espirituais espero ter colaborado com o seu entendimento foi uma técnica que eu arrumei para eu poder entender então essa foi a forma que eu entendi que eu procurei um recurso para poder compreender o conceito e tomar então uma linha de estudo para poder tanto conversar com os espíritos quanto entender o que está escrito e então o o o o o o o